Bem, os moradores de Brusque ganharam aí um moderno centro de educação profissional no município. A inauguração da nova sede do Senac, que fica na rodovia Antônio Raio, aconteceu ontem à noite. Serão oferecidos diversos cursos em muitas áreas. A nossa equipe foi conferir de perto mais essa inauguração da instituição no Estado. A nova sede conta com 10 novos espaços pedagógicos, com capacidade para atender 1.500 alunos, sendo 500 por turno, diariamente. O Senac acredita que a nova unidade vai fortalecer ainda mais a economia de Brusque. É uma cidade extremamente importante, né? Se nós olharmos o Senac hoje, nós estamos com 29 unidades dentro do Estado de Santa Catarina. E, obviamente, naquelas cidades principais, com micro-regiões. Então, nada melhor do que trazer coisas novas e fazer com que, além do Senac crescer, também as pessoas se autodesenvolverem, né? A unidade aqui, ela vai ter uma vocação, principalmente na área de gestão e comércio, que é a finalidade principal do Senac. E vamos também dar uma atenção especial, a partir da unidade nova, nos cursos na área de beleza e saúde. Além disso, são oferecidos cursos técnicos de aperfeiçoamento, nível técnico e superior. O investimento foi de 6 milhões e meio de reais. 2.500 metros quadrados de área construída. Este é o tamanho da nova sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Senac de Brusque. São pelo menos 8 salas de aula, 9 laboratórios para aulas práticas, modelagem, costura, enfermagem, entre outros. Por aqui, oportunidade é o que não falta para quem quer se qualificar. Aquelas pessoas que, eventualmente, queiram se embrenhar na atividade comercial, ou mesmo em outras atividades, nós temos vários cursos aqui com vistas à melhoria da qualificação profissional do indivíduo. A capacitação dos funcionários, hoje, do comércio, é o principal. Nós temos hoje os nossos funcionários, né? Nós temos que ter o nosso cliente como rei. E para ele ser atendido como rei, ele tem que ser atendido por alguém que tem uma capacitação. E para ele ser atendido como rei.